Bom amigos, estamos aqui agora na faculdade A Momozin tá falando sobre o que ela aprendeu Hoje ela descobriu quando a Copa começou Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo e aonde Agora nos responda, Momozin Quando e onde? Quando e onde? No Uruguai em 1934 E em 1950 Durante o governo Getúlio Vargas A Copa do Mundo foi sediada aqui no Brasil Aqui no Brasil E é isso galera Depois dessa até vou desligar Que é um absurdo, né? Tá bom, eu não sou cultura, não Eu te salvo Também é cultura Mas eu não sou, você disse que não Cortadinha dela Olha que bonito aquele banco ali Pois é Sonhei que eu era uma super estrela Da Globo E eu bolava um encontro teu com o Silvio Santos Sério? E aí tu chorava Sério mesmo? Que legal, eu sei que eu tinha tomado dois tiros Ia em Paris e eu ligava pra avó Minha avó tava junto também Só que tu tava em outro lugar E a minha avó, ó Tomei dois tiros em Paris E aí eu falava com a minha avó, né? Tipo, dizia Ah avó, tomei dois tiros Vamos ter que ir na coisa E nós tínhamos que ir embora Uma coisa assim Daí a avó olhava pra mim e dizia Ah, mas táxi é muito caro Pra me levar até o hospital E aí eu chorava Tipo, ah, ninguém se preocupa comigo Ai, coitadinho E aí minha avó se preocupando com o táxi E eu todo mais Vó, tomei dois tiros Tô molhado, socorro Tô morrendo E era muito bonito o lugar que eu te levava pra conhecer o Silvio Santos Aí eu te vendava, assim Te botava num táxi Só que aí parecia que a viagem demorava muito tempo A gente tava no Rio, sei lá Alguma coisa assim Parecia Rio de Janeiro Tipo, na minha cabeça Eu tinha certeza que era Rio de Janeiro Mas eu não sei se era E aí A gente andava, tipo, num estúdio de televisão Tudo escuro E tinha o símbolo do SBT Atrás de umas luzes, assim Aí eu te levava vendadinho, assim Aí eu dizia Imita o Silvio Santos E aí tu, não Não quero imitar o Silvio Santos Que coisa, lá Que coisa Ele andou comigo Aí eu dizia Imita o Silvio Santos Pelo amor de Deus Confia em mim Comita Aí tu imitava Mamã, oi O site mais acessado no Brasil Tu fazia Aí eu dizia Eu sinalizava E o Silvio Santos Falava a mesma coisa que tu Silvio Santos, vem ali E aí tu ficava meio O que que tá acontecendo Aí eu tirava tua venda E tu chorava E agarrava o homem Daí eu acordei Olha aí, ó Mamãozinho me levou pra conhecer o Silvio Santos Depois dessa até É, vou tentar Né, vamos tentar Fazer a Mamãozinho ser um sucesso Pra eu conhecer o Silvio Eu queria mesmo conhecer o Silvio Mas eu acho que é meio difícil Porque Mesmo que eu me esforçar muito Me esforçar muito no meu trabalho Pra crescer Ter destaque Eu acho que talvez E muito provavelmente O Silvio Infelizmente já vai ter Ido pra outro plano Gente Não Só se o Silvio viver muito Mas tem Pelo menos mais de 10 anos 80 e poucos Então é triste Bem triste E aí no meu sonho Tipo assim Eu acordei Quando eu tava abraçando ele Mas eu tinha ideia De que tipo assim Ele ia te levar Pra SBT E te ia fazer coisas lá Tipo Como se ele visse Uma grande coisa em ti Sabe Não sei Eu tinha essa ideia Na hora que eu acordei Eu acordei pensando nisso Como se eu continuasse Muito legal E eu lembrei disso só agora Legal E eu sonhei Que tinha sido baleado Olha a diferença de sonhos Que coisa Eu sou uma pessoa otimista É muito legal E o Momozinho É uma pessoa pessimista Que leva tiros em Paris Mas pelo menos Estou em Paris É pelo menos isso Mas pelo jeito eu morri lá Então a gente nunca vai Mas é isso galera Um forte abraço Sucesso O vídeo de hoje fica por aqui Peça pra ele clicar no banner No vídeo que está em algum lugar Aqui Clique no vídeo que está aqui Em algum lugar Aqui Aqui Amor O Fala Eduardo sempre é de lado Um com o outro É um trabalho Por isso que eu não sei Mas tu está aqui Então ele deve estar aqui Ou aqui É verdade Clique em qualquer Uma capa de vídeo que tiver aí E compartilhe esses vídeos O Fala Eduardo A gente nunca pede isso Mas quanto mais vocês compartilharem Mais feliz nós vamos ficar Porque mais vídeos vai ser nosso trabalho Aproveite e dê seu like Que é muito importante para nós Então Boa noite E até amanhã Beijo na bunda Que hoje não é segunda Mas segunda vai chegar Tchau Se você não assiste o Fala Eduardo Você acha que eu sou louco Porque essa frase não faz sentido Mas tudo bem Assista meus outros vídeos Que você vai entender Beijo na bunda Que hoje não é segunda Adeus